Heróis do mar, nobre povo, são valentes e imortais, Levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, oh Padre, sente-se a voz, Os teus igrejos a voz, e há-de guiar-te à vitória, Às armas, às armas, sobre a terra e sobre o mar. Às armas, às armas, pela pátria lutar, Contra os galhões, não é chá, não é chá.